O torcedor cruzeirense já pode abrir mão daquele sonho do acesso para a Série A? Se não parar de sonhar, pelo menos acordar para a vida, né? Porque a coisa está bem mais difícil. Depois de empatar com o Figueirense, o time vem tendo aí esses tropeços e tem que, pelo menos, acordar para a realidade que hoje é brigar para não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. E, né, ouviu o que o técnico Luiz Silvio de Scholar tinha a dizer, o Filipão, acreditar no trabalho, mas sem ficar com muita expectativa, muita esperança. O Cruzeiro não tem conseguido fazer do Mineirão seu aliado nessa luta aí contra um rebaixamento e buscando um acesso para a Série A. São 12 jogos com 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, um desempenho pior do que como visitante. Ele é o sexto melhor visitante da competição. Como que a gente pode explicar isso num momento em que não há torcida? Porque, às vezes, pode falar, tem pressão da torcida, mas não tem torcida agora para influenciar isso. André, se fosse uma questão apenas de jogos como mandante, seria até bom, mais fácil de resolver. O Cruzeiro, na verdade, não consegue jogar bem. E aí, a gente tem que analisar um pouco, a gente fica buscando, às vezes, argumentos técnicos, foi mal aqui, foi mal ali, de fato, o time está desentrosado, não vai bem. Mas a gente tem que analisar um pouco o fator extra-campo do Cruzeiro. Seu ano passado, a gente dizia que tudo aquilo que aconteceu, né, de denúncias, investigações, Ministério Público, Polícia, influenciaram bastante dentro de campo. Esse ano, a mesma coisa. O Cruzeiro está na 22ª rodada, já tem o terceiro técnico, e aí já trocou o departamento de futebol, fez contratações que não deram certo, alguns jogadores sequer estrearam e já deixaram o time. Então, é muito difícil acreditar que um time tão, digamos, desorganizado, assim, fora de campo, consiga mostrar um bom futebol quando a bola rola. Então, para mim, é um pouco do reflexo do que o Cruzeiro tem sido fora das quatro linhas. Não estou tirando aqui o mérito do esforço da diretoria, da nova diretoria, para tentar organizar a casa. Mas, para mim, o que o Cruzeiro mostra em campo hoje é um pouco do reflexo do que acontece fora de campo.